o trabalho pelo item 6.2 da ordem do dia, que trata do projeto de liberação plenária para aprovação das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento para 2016. Eu passo a palavra aqui para o colega Anderson para apresentar o assunto pela Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Anderson. Bem, boa tarde, colegas. Esse ponto de pauta, então, trata das diretrizes para a elaboração da programação do nosso orçamento em 2016, que, após análise plenária, será enviada aos estados para que eles possam entrar no calendário e nos enviar, então, o orçamento de 2016 para que, futuramente, a gente possa fazer a homologação de cada um deles. Passa a prova. Bom, sobre as diretrizes, primeiro nós vamos tratar aqui, recuperar com os senhores aqui as premissas, os cenários de recursos que levaram a esse cálculo da programação, lembrar o mapa estratégico, que são os objetivos aonde a gente vai aplicar esse recurso, a aplicação estratégica desse recurso com relação aos limites, notadamente os percentuais dessas diretrizes aonde eles devem ser aplicados, sobre o CAU básico, sobre a questão do fundo de apoio, a montagem do recurso do fundo de apoio e também do centro de serviços compartilhados. E, por último, então, a gente vai ver um calendário de como essa operação vai se decorrer durante esse ano. Pode passar, por favor. Bem, dentro das premissas estão aí as quantidades que nós levamos em consideração nesse cálculo, com base na projeção, então, do CICAL, em 30 de junho de 2015, e aí nós estamos falando de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Estamos considerando aí um contingente de 131.438 de física, 16.744 de jurídicas. Consideramos também os entrantes, as pessoas físicas, e isso aí é a fonte da comissão, o ensino. Então, os egressos são 16.800 previstos para 2016, e nós estamos considerando um percentual, então, de 70% desses egressos a virem a se inscrever no CAU. Já aqui eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, a comissão, após um debate, e avaliando a situação econômica do país, da qual nós passamos, e a projeção dessa situação econômica para 2016, nós somos bastante conservadores na análise dos cálculos, tanto dos quantitativos, quanto dos valores, para montar o orçamento de 2016. Entrantes pessoas jurídicas, então, nós temos uma projeção de 3.354, e isso é 20% das ativas, ou seja, é o índice médio de crescimento no período entre 2013 e 2015. Passa, por favor. Quantidade de profissionais, então, para 2016, foi montada da seguinte forma. Nós temos os ativos, que é a proposta que trazemos de 143.198 profissionais, e isso nos dá uma variação de 6%, frente à quantidade de profissionais em 2015, que foi de 134.506. Daí, nós tiramos os isentos, que são 3.415, e então temos aí um potencial pagante de 139.783, e nos dá uma variação de 5,7, dos atuais 132 para 2015. Estabelecemos uma inadimplência de 9,5%, que nos dá um valor total da proposta de 126.506 profissionais. Quantidade de empresas para 2016, da mesma forma de cálculo, as ativas 20.128, uma variação de 14, dos atuais 17.637 de 2015, com a projeção de inadimplência de 15% dessas empresas, então, fechamos uma proposta de pagantes das empresas de 17.103, variação de 21% as atuais 14.134. Consideramos também no cálculo, nessas premissas, os pagamentos. Então, os pagamentos à vista, nós temos hoje profissionais batendo na casa de 59%. Esta é uma média que a gente estabeleceu a partir do ano 2013 a 2015, 60% para as empresas, da mesma forma, para pagamentos à vista. Projeção de inadimplência, a média, então, de 2013 a 2015, projetamos 9,5% de inadimplência, que é a reprogramação, por exemplo, de 2015, está com 8,5%. E de empresas, 15%, com a reprogramação de 2015, à época foi 19,9%. Aqui é importante salientar que nós não consideramos, então, como dos outros anos anteriores, a redução de 10% sobre essa inadimplência, para que a gente projete isso para o orçamento seguinte. Esta também foi uma medida de cautela conservadora frente ao cenário econômico que poderemos enfrentar em 2016. Então, nós, neste orçamento, nós não consideramos a redução de 10% de inadimplência conforme nos anos 2013, 2014 e 2015. Ainda nas premissas, temos aí as faixas de desconto por força da nossa legislação. Então, temos a quantidade de profissionais com desconto de 50%, que são os entre 30 e 39 anos, de 42.646 profissionais. Os profissionais com desconto de 100%, de 3.415 profissionais, e os profissionais sem desconto, então, 83.860, dando um total de 126.526 profissionais. Faça, por favor. RRT. Ainda conversando sobre quantitativos, temos, então, a proposta de 990.761 RRTs previstos para o ano de 2016, uma variação de 7,6% dos atuais, 921 mil. Temos aí, então, um quadro comparativo da média de pessoa física, de pessoa jurídica, a reprogramação de 2015, que nós já temos conhecimento, passou na plenária anterior, de 6, mantivemos os mesmos 6 RRTs por profissionais, no caso de pessoa jurídica, da reprogramação de 4, nós mantivemos 5 RRTs por pessoa jurídica, porque houve, há uma tendência de crescimento observada de pessoa jurídica, num total, então, de RRTs de pessoa jurídica, de 96.777, e num total de RRTs de pessoa física, de 893.984 RRTs por pessoa jurídica, totalizando 990.761 RRTs considerados para arrecadação em 2016. Passa, por favor. O valor da anuidade do RRT. Passamos, então, a conversar sobre valores. Consideramos a projeção, então, de reajuste do INPC, de 9%, que é uma projeção conservadora, onde nós temos a anuidade de pessoa física na programação de 2016, indo para 478,92, frente aos R$ 432,38 praticados em 2015. E o RRT, no R$ 82,10, R$ 82,10, frente aos R$ 75,32 praticados em 2015. Taxas e multas, projeção de 2,4%, que também é uma média entre 2003 e 2015, e o valor também do CSC, com a correção dos mesmos 9%, com um total de R$ 9 milhões. Ou seja, são os R$ 8,2 milhões, mais o fundo de reserva de R$ 816,816.000. Passa, por favor. Essa, então, é a situação dos CAUs básicos para 2016. Pode passar, por favor, até o seguinte. Então, só para recuperando, nós fizemos esse slide para que os colegas que estão pela primeira vez no CAU-BR possam entender. O fundo, este fundo, ele se destina a viabilizar a operação dos CAUs UF, enquadrados como CAU básico, em prol do desenvolvimento e o fortalecimento da profissão da arquitetura urbanística, como prevê a nossa resolução. Para 2016, então, as metas foram corrigidas em estimativo do NPC de 9%, que é o mesmo índice que a gente estabeleceu para cobranças da RRT e das anuidades, dando, então, o valor do orçamento do CAU básico para R$ 962.527,00. Acresce a esse, então, o recurso do CSC mais o do fundo, com aporte de saldo do fundo em 2015 de R$ 100.000,00. O que é isso? Todo ano, o que sobra, o que não é executado no orçamento do fundo, a gente repõe este, vamos dizer assim, superávit do fundo para bater no valor do montante total para o exercício seguinte. Este ano, a comissão debateu e nós estamos trazendo só R$ 100 mil para a redução desse aporte para 2016 e mantendo mais ou menos na ordem de R$ 300 mil ainda no fundo do CSC. Essa foi uma decisão também conservadora, porque nós já sabemos de antemão e pelos debates que nós travamos no nosso seminário, de que existem caos que, ao sair do CAU básico, da condição de CAU básico, acaba tendo uma perda de orçamento de receita por não fazer frente a alguns custos que o próprio fundo faz quando ele está na condição de CAU básico. E também começamos a identificar, através de conversa com alguns presidentes, uma certa faixa de um CAU intermediário, que não é básico, não recebe o aporte, mas tem obrigações, às vezes, muito superiores às obrigações dos CAU básicos pelo número de profissionais que diferem um do outro. É um recurso que nós estamos deixando lá no fundo do CAU básico para que a gente possa refletir com um pouco mais de cuidado a possibilidade de apoio a essa terceira faixa de CAU que nós estamos estudando. Não estamos colocando, obviamente, isso em discussão agora, mas estamos fazendo uma prevenção e deixando algum recurso para que a gente possa fazer frente em 2016, na discussão ainda, neste ano, mas que a gente possa fazer essa aplicação para o ano que vem. Então, o valor, diante de todas as contas, o valor, então, a ser aportado, ficou 3,38% da receita de arrecadação prevista nesses CAUs, de todos os CAUs estaduais, para 2016. Os estados contemplados permaneceram mesmo, ninguém sai da condição de CAU básico em 2016, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. Cadê? Desculpa. Falei Alagoas ou... Está em Amazônia, já isso aí mesmo. Tendo voltar, não é, Itô? Cenário de recurso, não é, gente? Bom, aí é para que os senhores possam... Eu não vou ler, obviamente, isso, mas é para que os senhores possam ter uma ideia da estimativa das receitas dos CAUs. Estamos aí com um total, então, frente a 2015, de 139 milhões, 159,7 milhões, frente aos 128,6 milhões em 2015. Aí tem a distribuição dessa arrecadação prevista entre taxas e multas, com a variação positiva de 0,7, o RRT com a variação de 9%, as anuidades de pessoas jurídicas com a variação de 24,8%, e as anuidades de pessoas físicas com a variação de 6,3%. Passa, por favor. Então, as receitas de arrecadação, no cúmputo geral, ficam em 139,717.918 reais, onde os CAUs UEP, todos com montantes de 111, e o CAU-BR com montantes de 27, nessa proporção de 80,20. A arrecadação também. Não, dos 27, inclusive, com relação aos recursos do CSC, está me lembrando aqui o presidente. A arrecadação em 2016, então, dos 139,7 milhões, ficou distribuído pelas fontes de arrecadação dessa maneira. A maior parte delas, como vocês podem perceber, 58% dessa arrecadação, a devenda dos RRTs, 6% das anuidades de pessoas jurídicas, 34% das anuidades de pessoas físicas, e 2%, cerca de 2%, que vem das taxas e multas aplicadas. Bom, aí a programação, então, o final da programação de 2016, frente à reprogramação de 2015, número também que nós já conhecemos. Vou deixar na tela uns minutinhos, só para vocês poderem ter uma ideia disso, de estado para estado, Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, Uamapá, todos com crescimento de variação feita para cada um deles. Passa, por favor, isso da região norte, agora na região nordeste, variação de Segipte de 4,8%, Rio Grande do Norte 7,4%, Piauí 5,6%, variação de Pernambuco de 15,16%, Paraíba, variação de 5,8%, Maranhão 12,12%, Ceará 9,5%, Bahia 8%, Alagoas 2,8% de variação. Vamos para outra região, região centro-oeste, Mato Grosso 6,5%, Mato Grosso do Sul 7,9%, Goiás 8,5% de variação da sua programação orçamentária, e Distrito Federal em 5,6% de variação. Sudeste, São Paulo, variação de 5,4%, Rio de Janeiro 17%, Minas Gerais 14,9%, Espírito Santo, variação de 13,3%. A última região sul, Santa Catarina 13,2%, Rio Grande do Sul 7%, Paraná 8,4%. Bem, só para recordar o mapa estratégico, como vocês sabem, toda aplicação dos recursos do nosso conselho, ela é baseada neste mapa estratégico, que é fruto do planejamento estratégico que nós fizemos na primeira gestão, a partir desses objetivos estratégicos, que são feitos os projetos e reações dos planos de ação de cada estado da federação. Esses dois objetivos, são os dois objetivos nacionais, ou seja, todos os estados têm que cumprir esses dois objetivos nacionais, e, a partir daí, o estado, com a sua política de aplicação dos recursos, elenca, dentro dos objetivos desse mapa estratégico, a sua aplicação dos recursos, a sua estratégia de gestão. Passa, por favor. Aplicação da estratégia, então. Esses são os limites estabelecidos para a aplicação dos recursos em 2016. Nós mantivemos praticamente a mesma condição da aplicação dos recursos de 2015, com uma modificação que vocês vão perceber logo à frente. Então, recordando, mínimo de 20% do total das receitas de arrecadação para o objetivo estratégico de tornar a fiscalização um vetor de melhoria dos exercícios da arquitetura urbanista, aplicação na fiscalização, mínimo de 10% para assegurar a eficácia do atendimento e relacionamento, mínimo de 6%, com dois objetivos estratégicos que são selecionados pelo CAU-BR e pelos CAU-F, os dois nacionais, mínimo de 3% dos projetos, com o objetivo de estratégia de assegurar a eficácia no relacionamento à comunicação da sociedade. Passa, por favor. Ainda nos limites, máximo de 5% para patrocínios, dentro do objetivo estratégico de estimular o conhecimento do uso dos processos criativos e a difusão de melhorias de prática da arquitetura urbanismo, mínimo de 2% e máximo de 4%, para desenvolver as competências de dirigentes e colaboradores. Bom, aí é onde houve uma alteração frente às ponderações colocadas pelos estados e consolidadas no nosso seminário, que eu falei hoje pela manhã. Os recursos destinados, então, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde, eles não entrarão no cômputo do gasto dos 55%, tendo em vista não serem de naturezas remuneratórias, e sim de naturezas indenizatórias. Foi uma reivindicação dos estados para começar a mudar esse percentual, que alguns acham um percentual baixo para gastos dessa natureza, e nós encontramos, então, guarita no artigo 18 da Lei Complementar 1001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também considera, por analogia, essa condição para as instituições que ela alcança. Lembrando, essa Lei Complementar não alcança a nossa instituição, mas foi decisão deste plenário, desde a primeira elaboração do orçamento, em considerarmos esse parâmetro para gasto com o pessoal. Então, a correção que fazemos para 2016 é desconsiderar a auxílio alimentação, transporte, plano de saúde deste cômputo, o que, segundo ele, já será um grande avanço nisso. E 2% do total das restrições de arrecadação excluindo os valores destinados ao fundo de apoio e ao CSC para reserva de contingência no orçamento de cada caldo-estado, e também do Valberto. Vamos lá. Sobre o cal básico e o fundo de apoio. Então, aí nós estamos com a tabela dos cal básicos, a arrecadação de cada um, não vou ler, obviamente, cada um deles, o valor estabelecido, então, pelos cálculos que eu acabei de apresentar, do que seria o orçamento de um cal básico, o valor do repasso, então, do fundo para a complementação desse recurso, essa terceira coluna, é o resultado da operação do valor do cal básico, menos a arrecadação que ele tem, que é o aporte que vai ser feito pelo fundo para cada estado desse daí. Acresce a isso, então, o valor que eles pagam ao CSC, um valor total dos recursos do fundo, então, já na quinta coluna, o total dos recursos do fundo em 2015, e a variação de quanto variou do fundo para cada estado de 2015 e agora para 2016. Perfazendo, então, um total geral em 2016 de R$ 4.824.016. Esses dados que estão aqui abaixo são dados que eu já apresentei, dos aportes, do valor do cal básico, da variação do NTC, que é a correção que a gente fez a partir dos R$ 883.000, que eram os recursos para o cal básico em 2015, passando, então, R$ 962.527 para 2016. Aporte do fundo de apoio, então, ficou desta maneira, na primeira coluna, os senhores têm todos os calos dos estados, que estão marcados em verde, são os calos que estão destinados ao fundo de apoio, considerado básico. Exemplo, São Paulo, tem uma arrecadação prevista para 2016 de R$ 35.673.248. O valor a ser aportado no fundo, então, que são aqueles 3,38%, contribuirá com R$ 1.206.152. Esse é o valor, na quarta coluna, nós temos o valor que foi aportado por São Paulo em 2015, e ele aportará em 2016 R$ 88.356 a mais do que aportou em 2015. E assim, sucessivamente, estado por estado, alguns estados, vocês podem perceber, está em vermelho, porque há uma variação negativa, porque a arrecadação também variou para menos. Perfazendo, então, um total da arrecadação em 2016 do fundo de apoio dos R$ 119.771.918. Passa, por favor. Centro de serviços compartilhado. Nós colocamos ali, por região, a arrecadação da programação para 2016, perfazendo, então, o total da arrecadação de R$ 111.774, essa é a total da arrecadação dos estados, a participação sobre a arrecadação em 2016. Depois, nós temos o valor da contribuição do CSC em 2016, aí está por região, não colocamos estado por estado, o fundo de reserva, o valor total do CSC, o valor mensal disso. O valor total da contribuição do CSC em 2015 e a variação de 2015 para 2016. Então, nós temos uma variação de R$ 1.937, R$ 1.943. Total do CSC, R$ 8.9... Está difícil, deixa eu enxergar aqui. Aqui piorou. R$ 8.996.771 ou R$ 2.71? Não está elegível aí. Próximo slide, por favor. Então, nós temos um calendário, como vai ser o fluxo de apresentação disso, aprovação da diretriz para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAO, 23 e 24 de junho. Hoje, o envio das diretrizes aos CAOF e as unidades do CAOBR até dia 28 de junho, elaboração da programação do plano de ação e orçamento pelos CAOF de 28 de junho a 10 de outubro de 2015, assessoramento técnico aos CAOF e as unidades do CAOBR na elaboração de sua programação, em 28 de junho a 10 de outubro, assim que for chegando. Disponibilização da programação dos planos de ação e orçamento dos CAOF e para o CAOBR em até 9 de outubro de 2015. Passamos, então, as análises propostas dessa programação de 12 a 30 de outubro, elaboração e consolidação dessa programação em 27 de novembro de 2015. A aprovação pela CPFI, pretendemos analisar isso na reunião em 3 de dezembro de 2015. A aprovação pelo plenário do CAOBR e proposta para 14 de dezembro de 2015. Então, envio aos CAOF, disso, até dia 18 de dezembro, envio do Diário Oficial da União, na publicação, até dia 18 de dezembro de 2015. Esta é a programação proposta para a elaboração disso. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, colega Anderson, e a palavra está com plenário, em discussão. Colega Heitor. Bom, eu gostaria de fazer só duas pequenas observações. A primeira, retomando a parte da manhã, Anderson, eu acho que é importante a gente ressaltar a presença do auditor do TCU lá no nosso encontro com as CPFIs, onde ele deixou claro, mais uma vez, que eles estão dando ênfase à qualidade do gasto. Então, não basta, é claro que isso é uma condição necessária, se apresentar uma peça financeira contábil perfeita. Mas eles estão analisando a fundo de que forma esses valores estão sendo aplicados, no que eles fiscalizam. Então, mais uma vez, batendo a mesma tecla, a gente tem que estar, assim, bastante atento, e nós, como conselhos federais, temos que alertar nossos estaduais para que elas sejam atentos para essa questão. A outra que eu gostaria que os senhores também conversassem nos estaduais é que esses percentuais de aplicação mínimas e máximas, a partir desse ano, a gente vai ter um cuidado maior na análise dessas contas. Especificamente sobre fiscalização, esse ano, na análise das contas de 2014, não estava ainda previsto essa exigência de 20% de associação. Esse ano, a gente vai ter que cumprir essa exigência. E o que me preocupa, particularmente, é que os percentuais utilizados em 2014 foram muito baixos. 2%, 1,6%, 4%, 5%. E, quase dá um salto, em 2014, para 20% em 2015, é preciso haver uma mudança, assim, bastante significativa na atualização, assim, na atuação dos conselhos estaduais com relação à fiscalização. Então, os casos podem ter problema nessa prestação de contas, já que pode chegar até o ponto de ter as contas ressalvadas por não atingir esse percentual. E uma outra recomendação, assim, que eu sugiro, é que os conselheiros, esse ano, a ideia já era tentar também estabelecer alguns percentuais mínimos nas duas outras funções que competem ao caso, segundo a lei. que é a questão da ética e do aperfeiçoamento da arquitetura do urbanismo. Mas, como essa discussão deve envolver, assim, de forma mais abrangente, todos os causos EPS, é importante a gente ter, naquele percentual de 6%, para ser aplicado, de forma livre, dentro dos objetivos estratégicos, é importante ter alguma coisa relacionada à ética, é importante também ter algum percentual relacionado à avaliação da arquitetura do urbanismo. Obrigado, Heitor. O colega Renato, na sequência, o colega Gislaine. Eu só queria pedir que pusesse aquela última lâmina na tela, porque ela é o programa desse ano. Para que a gente tivesse a oportunidade de... Por favor, o conselheiro Renato está pedindo para botar a última tela. Isso, deixa ela aí, porque nós precisamos passar a leitura da deliberação que aprova isso. E aí, já, assim, nós podemos passar a... Deixar uns minutos aí. Pode ser, conselheiro? Não, pode ser. Por favor, o texto da deliberação. Ah, sim. Desculpa, presidente. Colega Renato, podemos deixar enquanto fazem as manifestações. Por favor, volte. Alguma observação, Renato? Não, eu estou querendo... Então, pela ordem, a colega Gislaine. Eu queria chamar a atenção para o que colocou o nosso colega conselheiro Heitor com relação às questões dos pontos estratégicos que devem ser cumpridos pelo CAL, pelos CAUS, o EFE, em função daquilo que nós estamos nos propondo, como conselho e como todo. A COA, de alguma maneira, está pensando em chamar a atenção às comissões no sentido do que cabe a cada uma delas nisso. O exemplo que o colega colocou aqui foi da questão ética, da comissão de ética. Ou seja, dentro do planejamento estratégico, tem vários índices que são afeitos à comissão de ética. Então, seria importante, nós pretendemos chamar a atenção aos colegas sobre esses itens do planejamento, que cada comissão se debruçasse sobre aquilo que impacta nas suas ações no planejamento estratégico. Porque eu acho que, quando a gente conseguir se apropriar do planejamento estratégico, que não foi feito como atribuição de cada comissão, mas ele foi feito de uma maneira geral, mas, se cada comissão puder dar atenção àquilo do planejamento estratégico que lhe compete, nós vamos conseguir aprimorar os índices de monitoramento, que a gente tem falado tanto aqui, mas com relação à COA, mas, principalmente, nós vamos poder ter uma atuação melhor na cobrança e na relação com os estados e com as unidades da federação. Então, eu acho bem interessante que o colega tenha trazido essa questão da fiscalização, que está feita a CEP, ou das questões de ética, que estão afeitas aí, a comissão de ética e outros, para que a gente tenha plena consciência e domine aquilo do planejamento estratégico que compete às nossas comissões. Obrigado, Julene. Colega Josenita. Anderson, é só uma questão de esclarecimento. Quando você coloca que, dentro daqueles 55%, não estão incluídas despesas com alimentação, onde elas estarem inseridas? Em que percentual? Elas estão dentro do orçamento. Elas só não são consideradas no cúmputo dos 55%. O que ocorriu anteriormente? Por essa determinação do plenário, os CAUs UF só podem gastar 55% da sua arrecadação com despesas do pessoal. E é considerada despesa percentual aqueles itens que eu acabei de citar. A ponderação dos CAUs UF é que, mesmo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em uma analogia, não considera isso para as instituições que ela abrange. Então, que o CAU também pudesse considerar essa possibilidade de descontar do compo, do que vai gastar com o pessoal, ou seja, desses 55%, os gastos com esse tipo de despesa. Alguém mais quer solicitar algum esclarecimento ou dar alguma sugestão? Não temos mais inscritos. Então, podemos considerar que todos estão bem informados e passar ao regime de votação. Antes, naturalmente, com a leitura do projeto de liberação plenária, Poliano. Isso. Não. Projeto de liberação. Isso. Poliano, sim. Então, de liberação plenária DPOBR, número 00442, 2015, aprova as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2016. Bem, o plenário do Conselho de Arquitetura e Baníquia do CAU Brasil, no exercício de suas competências prerrogativas, que trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CAU BR, reunido ordinariamente em Brasil, no dia 23 de junho de 2015, após análise do assunto em epígrafo, e considerando que compete ao plenário do CAU Brasil estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para a formulação e orçamento do CAU UF, e considerando o documento das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU do exercício 2016, deliberou. Todo o documento, viu, gente, é esse documento que está aqui. Essa apresentação, ela resumiu os principais pontos. O documento do qual a deliberação trata é esse documento que está à disposição dos senhores, estabelecido lá. A apresentação é um resumo das diretrizes, das premissas que efetivamente foram colocadas aqui, mas aqui está toda a base de cálculo, as planilhas, uma por uma, de como foram efetivamente feitos esses cálculos, e é este documento que será levado em consideração e prega aos casos dos estados. Deliberou. Um, aprovar as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU-BR, exercício 2016. Do CAU, desculpe. Desculpe. Plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2016. Então, eu peço que coloque a folha de votação. Então, os que concordam com o projeto de liberação que apresentaram o digital 1 para aprovar, os que discordam. Dois para não aprovar e três abstenções. Em regime de votação. Mato Grosso do Sul e Paraíba. Perdeu o bagulhinho. Paraíba. Pronto. Concluída a votação. Aprovado, então, por unanimidade. Parabéns aqui à comissão de planejamento. Mais uma vez, presidente, eu gostaria de agradecer a confiança em toda a comissão, que tem, de fato, trabalhado muito nessa questão da orçamentária. E, como eu disse anteriormente, o seminário que fizemos nos norteou bastante para esse CAU, e, obviamente, a toda a equipe técnica, gerenciada pela Filomena na questão do planejamento, e pelo Renato na questão financeira, por esse trabalho, que, de fato, não é fácil. Muito obrigado, senhor. E parabéns para a comissão de planejamento de finanças também, pela fiscalização e orientação dos funcionários, dos servidores, nossos colegas aqui do CAU Brasil. Bem, e no item 6.3, projeto de liberação plenária para aprovação do fechamento dos balanceios do primeiro semestre, janeiro a junho, do exercício 2015, também comissão de planejamento de finanças, que eu devolvo, acho que tem alguma correção nesse título, eu devolvo aqui para o colega Anderson, Sr. Presidente, colegas, esse ponto, então, trata da apresentação, não do primeiro semestre, porque não fechamos junho, mas do primeiro trimestre, conforme a nossa normativa estabelece, trazer a esse plenário, esta apresentação deste balanceio, de janeiro a março. gostaria de convidar o nosso gerente financeiro, Renato, que fizesse essa apresentação aos senhores. Por favor, Renato. Bem, por favor, apresentação. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhoras. Então, eu vou apresentar aqui o fechamento dos balancetes até março. A própria Comissão de Planejamento de Finanças vem amadurecendo a forma de apresentação dessas informações e será apresentado para a comissão, nas próximas reuniões, inclusive, maiores informações, um relatório completo de toda a situação do CalBR. Então, a gente está fechando agora quais as informações que a comissão deseja ou não que seja incluído nesse relatório. Então, estamos trabalhando. Evidentemente, aqui é uma síntese de todas essas informações para que os senhores tenham uma clareza de como está a execução orçamentária do Cal até março, em que pese que a gente já tem o fechamento. A gente, inclusive, fechamos junho faz pouco tempo, mas ainda não, a Comissão de Planejamento de Finanças ainda não teve a oportunidade de apreciar. Então, passamos aqui em março, mas a execução, de uma maneira geral, ela é bem similar em seus percentuais. Bem, então, seguindo aquela mesma metodologia, nós temos um orçamento corrente de 30... Eu vou sempre falando números genéricos para não tornar a apresentação cansativa. Temos um orçamento corrente na faixa de R$ 32 milhões e com o superávit financeiro que foi incorporado para ser gasto nesse exercício com despesas de capital, nós temos um orçamento total de R$ 39.433.000. Os nossos grandes grupos de arrecadação, evidentemente, são anuidades e RRTs. Então, a anuidade pessoa física, o que nós prevemos para todo esse ano na faixa de R$ 7.900.000,00. Pessoa jurídica, R$ 1.300.000,00. RRT, na faixa de R$ 3.470.000,00. Outras, que são taxas e multas sobre a própria anuidade, em grande parte, R$ 455.838.000,00. Aplicações financeiras, rendimentos dos nossos recursos que estão investidos, R$ 2.000.000,00. Corpatilhamento do CSC, R$ 5.126.000,00, que são os recursos que os CAU-Fs aportam no CSC. Isso, para o CAU-BR, é contabilizado como uma receita. As carteiras profissionais pagas pelos profissionais, R$ 300.000,00. Restituições e indenizações, R$ 105.000,00, que são os valores que os CAU-Fs nos restituem pelo valor que nós enviamos as carteiras via os Correios, e outros que foi um valor que a gente previu de arrecadação superior. Então, fazendo o total que eu havia mencionado anteriormente. Bem, como que foi... Então, esse é o valor anual, a gente previa arrecadar nesse primeiro trimestre, na faixa do valor total de R$ 32.000.000,00, a gente previa arrecadar R$ 9.952.000,00. Então, isso é projetado. Agora, vamos ver o realizado, o que aconteceu nesse primeiro trimestre. Nós tivemos essa execução. Então, em receita, de uma maneira geral, nossas receitas ficaram 9% acima do orçado. Já esclareço que a gente percebe um pouquinho mais de proximidade com orçamentos se a gente for caminhar até o presente momento. Hoje, nós estamos em 4% acima. Mas, até então, era 9%. E a anuidade pessoa física, eu vou falando as variações frente ao que a gente esperava, ficou 19% acima do que esperamos, no valor de R$ 5.137.000,00. Sempre agora na coluna do realizado, janeiro a maio. Pessoa jurídica, R$ 598.000,00, 5% abaixo. RRT, só a anuidade pessoa jurídica na própria reprogramação que já foi aprovada por esse plenário. Esses valores já foram equilibrados, novamente, os senhores devem recordar. RRT, 11% acima do orçado, na faixa de R$ 3.000.000,00. Taxas e multas foi bem superior ao que a gente imaginava, R$ 230.721,00, o que demonstra que várias anuidades de exercícios anteriores, ou seja, com multas e juros, estão sendo pagas. Aplicações financeiras, 14% abaixo do que esperávamos, R$ 408.000,00, e outras receitas. Por exemplo, no total de outras receitas, 60% abaixo, principalmente, tendo em vista o valor de carteirinhas, de outras receitas, de R$ 375.000,00, que foi aquele valor que nós deixamos um pouco maior, que a gente previa de arrecadação. Isso quer dizer que, no fechamento, a gente ficou com 9% acima do orçado. Então, demonstra um equilíbrio em relação à receita. Não temos grandes dificuldades na realização do orçamento até então. Bem, então essa é a parte da receita. Eu vou demonstrar agora a despesa com a mesma forma e com a mesma metodologia. Só chamando a atenção, Renato, o percentual de realizado nesse primeiro trimestre. Isso, o percentual de realizado está aqui. Nós realizamos 34% de tudo o que prevíamos, mas em relação ao que prevíamos no trimestre, que era de R$ 9.952.000,00, nós realizamos R$ 10.874.000,00, dando uma variação positiva de 9% acima do que a gente imaginava arrecadar. Nesse primeiro trimestre. Só salientando novamente que, hoje, nós estamos 4% acima do que nós previmos se formos avançar até o primeiro semestre. Ok, conselheiro? Aproveitando o intervalo, é só sempre bom frisar que os recursos do Centro de Serviços Compartilhados, que entram na nossa contabilidade, na verdade, somos apenas executores, apenas gerenciamos esses recursos, nós não dispomos deles. Inclusive, há uma contabilidade feita à parte, para prestar contas ao colegiado de governança e aos estados. Então, é um recurso que entra como se fosse uma receita do tal Brasil, mas, na verdade, nós apenas gerenciamos. Exatamente. Obrigado. Por quê? Porque, por um lado, entra como receita, e, por outro lado, também aumenta a despesa, porque ele tem que ser contabilizado, esse recurso. Então, por um lado, ele entra como receita, e na saída, como despesa. Ok? Bem, na parte da despesa, temos a mesma lógica, sendo que temos ali o total de orçamento de R$ 39.433.000, o mesmo valor do slide anterior, e os dois grandes grupos de despesa, que são pessoal em cargos e serviço de terceiros, que são todos os grandes contratos e várias outras despesas de custeio, como conta de luz, água e etc. Então, pessoal em cargos, previmos um gasto de R$ 13.280.000, diárias de funcionários, R$ 700.000,00, na faixa de R$ 700.000,00, material de consumo, R$ 123.000,00, que são materiais de expediente para a utilização da atuação do conselho, como papel, toner de impressora e etc. Serviço de terceiros, pessoa física, R$ 3.314.000,00, só relembrando, é nesse grupo que estão inseridas as diárias de conselheiros, que correspondem grande parte desse grupo de despesa. Pessoa jurídica, serviço de terceiro pessoa jurídica, R$ 12.540.000,00, em cargos diversos, que são basicamente taxas e tarifas bancárias, justamente valores que sensibilizam naquela apresentação anterior, dos valores cobrados pelo banco, R$ 684.000,00, e transferências correntes, R$ 1.639.000,00, que são todos os valores de repasse, como convênios, os valores de fundo de apoio, e os valores que nós repassamos para os caos básicos, referente ao fundo de apoio. Então, fechando ali o total de R$ 32.000.000,00, mais os investimentos, R$ 7.154.000,00, lembrando que grande parte desse recurso está destinado para a compra da sede do CalBR, e perfazendo um total de R$ 39.433.000,00. No trimestre, a gente imaginava gastar ou executar a despesa em R$ 7.494.000,00, não vou repetir novamente os valores trimestrais, vamos para o executado. E o executado da despesa, a despesa se demonstra consideravelmente um valor bem abaixo do que nós imaginávamos. Nós estamos a 27%, e no primeiro trimestre ficamos 27% abaixo do orçado. E se considerarmos as despesas de investimento, já que os grandes, por exemplo, o projeto da compra da sede ainda não se deu, então esse recurso continua reservado, então, considerando os investimentos, as nossas despesas estão 35% abaixo do orçado. Então, o pessoal em cargos, fechamos em 6% acima do que previmos, em grande parte foram com algumas despesas de indenizações, encerramento de contratos de trabalho, mas que hoje, no primeiro semestre, esse valor já está equilibrado. Diárias de funcionários, 64% abaixo, no valor de R$ 63.000,00. Material de consumo, R$ 2.840,00, um valor irrelevante, dentre o valor de todo o orçamento. Serviços de terceiros, R$ 590.000,00, 29% abaixo. Serviços de terceiros, agora sim, pessoa jurídica, 65% abaixo, R$ 1.108.670,00. Alguns contratos ainda não foram sensibilizados no primeiro trimestre, em que pese a nossa projeção até o final do ano. Em cargos diversos, que são as tarifas de cobrança, ficaram 4% abaixo do orçado. E transferências correntes, 49% acima do que imaginávamos, no valor de R$ 610.000,00. Os senhores se recordam que foi decidido pelo próprio plenário o repasse dos recursos para o IA, a questão do convênio. Então, aí está a explicação do valor superior do que tínhamos orçado desde o início do orçamento que se deu no final do ano passado. Bem, então fechamos o orçamento, uma despesa em 27% abaixo, e contando com os investimentos que, grande parte, ainda não se deram nesse trimestre, ficamos em 35% abaixo do que havíamos previsto. Então, executando o valor executado de todo o ano, ficamos em 17% de todo o orçamento, tendo uma despesa até certa forma conservadora nesse período. E, por fim, se formos analisarmos o fechamento, receita 9% acima, despesa 36% abaixo do que imaginávamos, tivemos um superávit orçamentário, que são receitas realizadas menos despesas realizadas, no valor de R$ 5.428.940. E, por fim, a parte de comprometimento de despesas de pessoal em relação às nossas receitas correntes. O conselheiro Anderson já explicou a metodologia de cálculo. Então, é bom frisar que, num limite de 55%, no primeiro trimestre, e esse comprometimento se mantém, basicamente, até o momento, nós temos um comprometimento de 37% de todas as nossas receitas correntes com despesa de pessoal. Me desculpe. Então, é isso. Me coloco à disposição do plenário. Nesse slide sobre comprometimento de despesas de pessoal, todos sabem que nós estamos cumprindo as determinações para o portal de transparência, então, tem essas informações todas no site do CalBrasil. E quem pegou a folha de pagamento de junho ou julho, sei lá, a última que está no site, talvez tenha estranhado o valor dos salários. É bom frisar que ali está inflado com a antecipação de metade do 13º. O 13º, essas coisas todas que foram uma reivindicação dos funcionários que nós aceitamos, então, paga 50% no meio do ano e 50% no final do ano. Então, eu vi que passou pela minha mão uma folha impressa, comentando um comentário sobre o valor de salário, na verdade, está inflada, porque tem na soma total lá, e não está bem destacada. Eu acho que deveria destacar isso mais corretamente, inclusive destacar também o que não é salário, o que são, se for de auxílio alimentação, transporte, essa coisa toda que não conta no geral. Fica mais claro ainda, mais transparente ainda, e evita o tipo de equipe que aconteceu. Bem, colega Anderson. É para conhecimento do plenário, não é, presidente, não para votação, conhecimento do balanceio do primeiro trimestre. Em discussão, alguma solicitação de informação complementar do canário antes da leitura da deliberação? Alguma sugestão para aperfeiçoamento da prestação de contas? Não? Então, Anderson, pode passar a deliberação? O plenário do Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil, no exercício das competências prerrogativas que trata a sessão do artigo 9 do Regimento Geral do Cabo BR, reunido ordinariamente em Brasília, 23 de junho de 2015, após análise do assunto epígrafe, e considerando que compete ao plenário do CalBrasil. Apreciar e homologar nos termos da legislação a prestação de contas referentes às execuções orçamentárias financeiras patrimoniais do CalBrasil, considerando os balancetes do primeiro trimestre do Cal, no exercício de 2015, deliberou aprovar o fechamento do balancete do primeiro trimestre do Cal, no exercício de 2015. Os colegas estão informados, eu vou solicitar, então, que coloque a folha de votação na tela. E os que estiverem de acordo, digitam 1 para aprovar, os que não estiverem de acordo, 2 para não aprovar, e os que preferem se abster, digitam 3. Então, em regime de votação, peço que, por favor, se manifestem. Então, concluído o processo de votação, o resultado. 27 votos de aprovação, nenhum voto contrário, nem abstenção. Parabéns ao colega Anderson. Obrigado. E os membros da Comissão de Planejamento e Finanças. E devolvo a palavra ao Anderson para suas considerações finais. Bom, mais uma vez, agradecimento a todos os colegas pela confiança no trabalho da comissão e dos funcionários do CalBR, de que tratam a matéria. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. São 15 horas. Então, podemos passar ao item 6.4, o projeto de deliberação plenária para apreciação de recursos interposto ao processo de fiscalização do Cal Alagoas, interessado ao Parque Shopping Maceió, protocolo Cical aí descrito, que tem por origem a comissão de exercício profissional. Eu passo a palavra inicialmente para o colega Janot para orientar a discussão. Como eu havia falado hoje de manhã, trata-se de mais um dos muitos processos que caem na SEP, em que nós descobrimos, após avaliar, uma série de vícios de origem. Esse caso, especificamente, é um caso que trata de obstrução da fiscalização. Para o melhor entendimento do plenário, vou passar a palavra para o colega Hidel Brando Paz, membro da SEP e relator desse processo. Eu pedi-lhe a Cláudia que colocasse na tela o relato. Então, eu vou fazer um resumo desse histórico, porque é muito amplo. O que se trata? Se trata do processo 1-0-0-0-4-6-8, de 2013, foi um recurso ao plenário do CAU-BR, pelo Parque Shopping Maceió. Na verdade, o que aconteceu? O CAU fez uma fiscalização nesse shopping e, no dia 31 de outubro de 2013, o agente do CAU emitiu uma notificação preventiva, onde solicitava as informações dos donos das lojas para que o shopping desse para ele poder fazer um alto de infração. Só que o que aconteceu? No decorrer do tempo, ele emitiu esse alto de infração porque o shopping não apresentou o alto de infração, não apresentou os documentos solicitados. Aí o CAU, no dia 29 de janeiro, ele emitiu a multa, em torno de R$ 1.956, só aí, então, que o interessado apresentou a defesa, no dia 10 de fevereiro. Lá ele disse que não havia nenhum documento, nenhuma configuração, nenhum fato concreto capaz de configurar a irregularidade das obras. Não pode haver pena sem a existência prévia de uma irregularidade precisamente determinada. Além de ilegal, a atuação ofende frontalmente o princípio da razoabilidade. Em fevereiro de 2014, a assessoria jurídica fez um... do CAU Alagoas, fez um parecer jurídico, daí ele mantém a multa. No dia 7 de maio de 2014, o recurso da interessada foi mandado ao plenário do CAU. Aí tem um fato interessante. Nesse caso, os procedimentos, eles não obedeceram a resolução 22. faltou muito detalhe, muitas etapas. Ele não apresentou a deliberação para designar a CEP, o processo não apresentou a deliberação para designar um relator pela CEP do Alagoas. Não teve o voto fundamentado do relator. Não teve a decisão plenária da CEP, da CEP Alagoas. Não houve a comprovação de quórum também. Tudo isso está descrito na resolução 22. Não teve o ofício com a R para 30 dias para interpor o recurso ao plenário do CAU. Não teve o recurso do interessado ao plenário do CAU-F. E também não teve a deliberação para designar o relator do plenário do CAU-F, que é o Alagoas. Então, ele não cumpriu muitas coisas que estão na resolução 22. E o que mais interessa, então, para nós, é que no dia 27 de janeiro, a interessada apresentou um recurso ao plenário do CAU-Brasil, onde ele solicitou o arquivamento do processo, devido à insubstência do autodefração. nós remetemos esse processo para a assessoria do CAU-BR, que emitiu um parecer, dizendo que o shopping não obstruiu o ato de fiscalizar, que realmente os fiscais puderam entrar, embora o shopping não tenha fornecido os dados completos dos proprietários, a assessoria jurídica entendeu que não se trata de obstrução. E, no caso, também considerou que o shopping não tem a obrigação de fornecer os dados dos locatários das lojas. Então, aí vem a minha análise. Considerando que o motivo da notificação é a solicitação do fornecimento de dados de todos os proprietários das lojas do shopping em construção na época da fiscalização, para que fossem verificados indícios de irregularidades. Considerando que tanto na notificação como no ato de infração não foram apontados um ou mais locais específicos onde supostamente haveria as eventuais irregularidades mencionadas pelo fiscal em seu relatório de fiscalização. Considerando que o fiscal, ao emitir o relatório de fiscalização, não anexou documentos ou registros fotográficos que caracterizassem a infração capitulada como obstrução da fiscalização, conforme determinada no artigo 12 da resolução CAU-BR 22 de 2012. Considerando a não obrigatoriedade por parte do empreendimento de fornecer os dados dos proprietários de todas as lojas, visto que não havia comprovação de irregularidades nas referidas obras. Conclusão. Mediante o exposto acima, e tendo em vista que o interessado não impediu ou apresentou resistência à entrada dos fiscais do CAU para que fosse realizada a fiscalização desejada, o fato do decorrente não ter fornecido os dados cadastrais dos proprietários da loja, como solicitado pelo fiscal Alagoas, não caracteriza obstrução de fiscalização. voto. Pelo presente voto, o relatório fundamentado venho recomendar à CEP, do CAU-BR, o deferimento do recurso da interessada e, consequentemente, o arquivamento dos autos seguidos de comunicação dessa decisão ao CAU-A Lagoas e à parte interessada. Luiz Aldebrano Ferreira Paz, membro relator da CEP, do CAU-BR. Esse é o relato. Eu volto. Obrigado, colega Ildebrando. Uma pequena e necessária correção, me parece, aqui, Luiz. Em 11 de fevereiro de 2015, está indicando o CAU-MG, certamente a CAU-A Lagoas, não é? Sim, a CAU-A Lagoas. Está certo? E eu não vi aqui a deliberação da comissão, não está comigo, tem aí a deliberação da comissão, que acompanha o voto do relator, depois é bom apresentar para saber se foi por unanimidade ou como foi a discussão. Eu devolvo a palavra aqui para o colega Janot, coordenador da comissão. Eu só queria, muito rapidamente, enfatizar o que foi relatado pelo conselheiro Ildebrando, num aspecto que eu acho importantíssimo, mais uma vez, é o aspecto político dessa questão da fiscalização. No primeiro parágrafo, como o conselheiro Ildebrando relatou, a notificação emitida pelo fiscal dizia o seguinte, solicitamos à administração desse empreendimento, isto é, do shopping, uma lista com os dados cadastrais completos de todos os proprietários de todas as lojas, com o intuito de, grifo meu, caso haja, caso haja, qualquer irregularidade durante o processo de fiscalização, sejam os mesmos diretamente notificados. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa você chegar e pedir todos os alvarais na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de onde for, para caso haja, eu posso notificar. E, obviamente, que uso poderia ser feito desses documentos na mão de uma fiscalização. Ao contrário, eu acho um absurdo, uma temeridade, nós sabemos hoje o quanto estão sendo usados nossos dados por companhias aí que a gente se cadastra, indevidamente contra a própria pessoa. Então, nesse caso, eu acho que também é um caso exemplar, por isso eu pedi, para reforçar essa posição, o relato do conselheiro Ildebrando, e a comissão votou, como perguntou o presidente Auroldo, por unanimidade, segundo o parecer do nosso relator. Muito obrigado. Obrigado, colega Janô. Em discussão, colega Heitor. Leobrando, você tem a data exata da notificação? Não, exata não. A primeira notificação, 31 de outubro de 2013. Tem o nome do fiscal? O nome do fiscal tem, o nome do processo aqui. O que está o relato aqui? Cláudia, me ajuda só. Aqui o relato dele não está. Cristian Bernardo Pereira de Almeida. Como? Cristian Bernardo Pereira de Almeida. Então, eu gostaria de dizer ao plenário que esse colega arquiteto não está mais com o fiscal no Cala Lagoas. Essa foi uma das heranças que a gente recebeu do início do processo de instalação do nosso conselho. Então, esse problema em parte já foi resolvido com a demissão dessas pessoas que iniciaram lá esse processo e que, enfim, não demonstraram a devida atenção e competência no exercício da fiscalização. Então, não está mais no conselho essa pessoa. Obrigado, colega Heitor. A palavra está com o plenário. Alguma instrução a mais? Eu só gostaria de colocar o seguinte, que eu acho que esse exemplo, assim como os outros de Goiás, faz reforçar a necessidade urgente de a gente fazer a capacitação dos fiscais. Porque eu acho que parte daí, a garantia é que a gente vai realmente conseguir terminar um processo desses de forma feliz para nós. Porque é muito comum isso acontecer. Então, eu vejo assim que, até assistindo a fala do pessoal das finanças, se a gente tem que gastar com fiscalização, vamos gastar com capacitação desses fiscais. Eu acho que começa por aí um bom início para a gente começar a mostrar por que nós estamos aqui. Obrigado. Obrigado, colega Luiz. Pela ordem, colega Manuel. Na sequência, o colega Tostes. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria só de ressaltar que, além da capacitação, nós poderíamos fazer um breve checklist, de repente, para fazer uma padronização dessas fiscalizações. Se fosse acompanhado, já que o pessoal é novo, até a gente ter essa maturidade nessa fiscalização. Fica como sugestão um checklist dos pontos básicos a ser levantado do local. Obrigado. Obrigado, Daniel. Colega Tostes, na sequência, o colega Napoleão. Boa tarde a todos. Só queria corroborar com o parecer do microfone, do Ideobrando, destacando uma questão importante em relação a esse processo, que o Brasil praticamente trocou todos os seus agentes fiscais nesse período que houve do concurso. e do quanto há necessidade dos agentes fiscais eles entenderem um pouco, não só das questões de natureza conceitual dessas resoluções, mas do ato da aplicação. porque a maior parte dos recursos que estão vindo ao plenário do Calvr, eles, os advogados de defesa, eles estão exatamente se plantando no descumprimento dos preceitos contidos da Resolução 22, ou seja, nos passos até didáticos que envolvem os cumprimentos. E, às vezes, um pequeno deslize de citação de endereço, da notificação, o alto de infração, é onde os recursos de defesa eles acabam enveredando por esse lado e invalidando todo o processo. E aí me ocorreu uma coisa importante naquela questão que foi colocada pela CPFI, a questão das metas da fiscalização, que a gente não faça uma confusão entre alcançar as metas a qualquer preço. Porque nós temos que ver quanto custa um processo desse para o Calvr, ou seja, o tempo, remuneração, salário, para depois você chegar no final de todo esse trajeto e dizer o seguinte, olha, está tudo anulado. Então, se levou meses e até anos numa situação como essa envolvendo esse processo. E aí eu fiquei refletindo nisso aí, de quais são as metas, de fato, quantitativas e qualitativas na questão da fiscalização, para se mensurar essa questão financeira. porque na minha interpretação tem o seguinte, se vai considerar a meta de fiscalização apenas aquela que chega às vias de fato que é o efeito punitivo, ou tudo aquilo que você antecipa. Então, nós temos que estar com isso muito claro, evidente, para saber cumprir aquelas metas, talvez, dos 5% que envolvem esses preceitos. Porque, para mim, prevenção também é fiscalização. Prevenção, orientação. Colega Napoleão. Esse caso remete a uma discussão, acho que o Toste queria começar pelo que ele terminou a falar. Exatamente, nós não temos assim uma definição do que é a fiscalização para nós. Quer dizer, existem interpretações diversas, e me parece que, pela experiência de uma tradição dos conselhos, o que existam, o que existiam, se repete certas condutas, como se isso fosse eficiente. E não é. É quase uma espécie de ficção, uma dramatização do ato. Eu vou ser o fiscal, eu vou na rua, vou sair por aí autuando, isso e aquilo. Quer dizer, o que é que isso tem, realmente, de alcance para o desenvolvimento da profissão e para a sociedade, como garantia? É muito pouco, é uma gota no oceano de ações que, de fato, se dilui aquela gotinha, aquela ação, e fica-se o investimento de recursos do Conselho em atos que terminam desse tipo, dessa natureza. Aqueles que dão certo, os que não dão. Quer dizer, vê-se muito isso, no caso do sistema pretérito, em relação às periferias das cidades grandes, em que até as pequenas, os fiscais saem por aí autuando as populações de baixa renda e depois vem lá um caneteiro qualquer para regularizar, entre aspas. Então, isso tudo não ajuda em nada. Então, é preciso que a gente diga, quer dizer, é preciso que o Conselho diga, nós regulamentamos o que é que nós entendemos de fiscalização, qual é a ação de um fiscal, qual é o papel, qual a importância, porque nossos fiscais são profissionais de arquitetura e urbanismo, não são apenas pessoas mais ou menos letradas. É porque exige um conhecimento, uma atuação realmente com outro nível. Agora, nesse caso específico, resta uma pergunta. E aí, as lojas desse shopping tinham ou não tinham responsáveis técnicos com resisto da atividade? Essa é uma pergunta que a gente não sabe, e nem vamos saber. Então, é isso, é uma pena. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Colega Heitor. Bom, para fazer a segunda intervenção, é o seguinte, esse ano, por determinação da presidente do Calo Alagoas, todos esses processos que foram feitos, que estão tramitando ainda no Calo, passaram por um processo de revisão. Provavelmente, outros processos têm esses problemas de serviço de origem cometido por esses dois fiscais que passaram nessa época no Calo Alagoas. Agora, não foi por falta de aviso, foi de aviso. Eu, sempre que possível, estou presente no Calo Alagoas. E eu tenho dito, até nesse plenário, esses calmenóis têm que pensar duas vezes, três vezes, ou mais vezes, antes de abrir qualquer processo. Porque eles não têm estrutura para gerir e administrar uma massa de processos. Não é simplesmente você ir lá e notificar e abrir um processo. não têm estrutura administrativa o suficiente para fazer os processos de notificações, encaminhar esse devidamente às comissões, alerta com prazos, etc. Eu até, tenho até, assim, exagerado nessa minha, diria assim, recomendação ao Calo Estadual, dizendo que o processo é um problema. É um problema. Sua ação, ela tem que ser preventiva, para evitar o problema, educativa, para evitar que se ocorra no problema, e resolver o problema. Resolver o problema. O importante é resolver o problema. Onde existe a regularidade, resolver a regularidade sem a necessidade de se notificar e abrir um processo. Porque isso realmente tem se mostrado um grande problema para o nosso conselho, e acredito que para os conselhos menores. Então, vamos ver se a gente consegue cada vez mais aperfeiçoar esse processo. Agora, essa questão da fiscalização, gosto também de dizer que a responsabilidade maior são dos presidentes. E os presidentes, até hoje, salvo uma informação que eu não tenha, não traçaram exatamente essas diretrizes, esse cheque de estimínio nacional, esse conceito, apesar de ter uma certa diretriz, mas, na prática, isso não se observa. Pelo contrário, se observa uma disparidade grande de posições com relação à fiscalização. Só para analisar a questão da placa, enquanto tem conselhos que imprimem um adesivo e o fiscal me diz que é feito o ERP e a obra está regular, vai lá e faz essa fixação, outros estão multando ainda o profissional por falta de placa. Você vê, então, como as coisas estão totalmente dispares em relação a essa questão da fiscalização por parte dos presidentes. Obrigado, Ito. Nós não temos inscritos, vou fazer um comentário aqui. Eu acho que merece... Laís, agora comecei a falar, vou concluir rapidamente. Merece se provocar uma discussão específica sobre isso, inclusive, se for fato que os calos menores, os básicos, não teriam condições de gerenciar seus processos, então isso levaria a uma rediscussão também do fundo de apoio, porque é fundamental que todo o calo tenha condições de fiscalizar, possa ser cobrado nessa responsabilidade que tem. E não se pode cobrar se, por acaso, se essa informação encontrar fundamento. Acho que vamos programar, vamos conversar com a Comissão de Exercício Profissional e provocar uma discussão sobre isso. Lembrando que existe uma resolução do Tau Brasil que aprovou um manual de fiscalização. Quer dizer, há um manual, que certamente precisará ser revisto sempre, aperfeiçoado e tudo, mas existe um manual de diretrizes para fiscalização. E, para concluir, um assunto que me veio à cabeça aqui agora, e vou, apenas para não esquecer, deixar registrado particularmente aqui para colegas de Slime, na época que nós aprovamos a resolução sobre a carteira de identidade profissional, isso que vulgarmente chamam de carteirinha, aqui, em alguns processos, fica parecendo que é carteirinha de clube, na verdade é um documento com fé pública. Quando nós aprovamos aquela resolução da identidade profissional, foi num momento de muita urgência e tudo, nós aprovamos apenas a carteira de identidade para o arquiteto, e deixamos de aprovar, de incluir a identidade para o fiscal do conselho, identidade para os conselheiros, essa coisa toda precisa entrar na lista de necessidades aí, porque eu nem imagino como é que os fiscais estão se identificando, não sei, nem imagino como é que eles estão... Crachar. Como? Crachar. Crachar, quer dizer, não é... Crachar você faz em qualquer lugar, é necessário ter um documento de identidade para que ele possa exercer a sua função, de fato. Colega Laís? Sim. É só uma complementando, a gente não pode esquecer que o objetivo maior desse conselho é a fiscalização do exercício profissional. E tem garantido também, em todas as programações orçamentárias de todos os anos, uma quantia fixa para esse destino. Então, eu fico realmente me perguntando se não é o caso também da capacitação dos conselheiros estaduais, que, na realidade, serão os que irão mais interagir com os fiscais e até orientar como devem as coisas serem fiscalizadas. Eles podem funcionar nessa interface. Eu não sei, eu tenho muitas ideias, e é um desafio para a CEP pensar como fazer com que todas essas pessoas trabalhem para que isso ocorra, porque realmente já está virando uma rotina, chegar aqui processos mal formatados, mal instruídos, mal conduzidos, com prazos errôneos, com tudo isso, chegando aqui para a gente depois mandar arquivar coisas que são sérias e que são graves, que deveriam ter tomado outro andamento. Então, é nesse sentido que eu coloco que é, continua sendo. E não é a falta de recursos, que todos têm o mínimo de recursos garantidos, em todos os caos, inclusive os caos básicos, que não teriam esse aporte, que a gente tem para justamente poder fazer plenamente esse serviço. Só isso. Obrigado, Laís. Nós não temos mais inscritos, a não ser que eu não tenha anotado algum colega. Não? Não? Estão todos informados? Já não tem nenhuma contribuição a mais nesse caso específico? Não? Podemos? Então, peço que a leitura da deliberação plenária, para, em seguida, entrar em regime de votação. O próprio Luiz vai ler. Luiz? Deliberação plenária, DPO-BR0044, de 2015. Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do plenário do Calo Alagoas, o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o Calo BR, no exercício das competências e prerrogativas que trata da sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do Calo BR, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 23 e 24 de julho de 2015, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP, Calo BR, conselheiro federal, Luiz de Brando Ferreira Paz, membro da comissão de exercício profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP, Calo BR, deliberou tomar conhecimento do recurso do interessado parque-shop, Maceió S.A., aprovar o relatório e voto apresentado. 3º, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Lagoas, Cala Lagoas, para as demais providências. Pode voltar um pouco acima? Eu creio que, pergunta aqui particularmente para a colega Gislaine, acho que é um erro aqui, quem encaminha isso para a votação do plenário é a comissão, que eu já vi, não estava no meu caderno, mas eu já vi que tem a deliberação da comissão aprovando por unanimidade o relato do Conselheiro Luiz Eudel Brando. Então, talvez ali, no considerando, deveria estar. Considerando o relatório e voto fundamental do relator da CEP, Calo BR, conselheiro federal Luiz Eudel Brando Ferreira Paz, aprovado por unanimidade pela comissão... Sim. Não é isso? Na deliberação XYZ, senão Z deliberou. O que é votado aqui, na verdade, é a deliberação da comissão. Isso. Na internet tem a deliberação XYZ. Alguma coisa a mais? Não, só uma observação. A gente tem um padrão para isso. Existe um padrão para isso. Não sei se a numeração da deliberação que nós tivemos a deliberação... É só complementar, mas, na verdade, existe um padrão. O plano de ação foi 44. Como? A deliberação do plano de ação e orçamento... Essa numeração nova que nós aprovamos em uma reunião anterior desse ano, as deliberações agora, elas têm essa numeração. 44 é o número da plenária, 4 é o item da pauta, e o ano, 2015. Eu também tive um pouco de dificuldade no começo, mas agora já estou me acostumando aqui com isso. É isso. Bom, bem lembrado aqui, existe um modelo para isso, então, esse início aí, o considerando, eu peço que depois seja feita a revisão e seja colocado vigorosamente de acordo com aquilo. Mas podemos votar a deliberação. Então, todos estão... Todos têm conhecimento, então, peço que coloque... Podemos entrar em regime de votação? Podemos. Peço que coloque a folha de votação na tela. Quando entrar em regime de votação, os que forem a favor, digitam 1, os que forem contra, digitam 2, os que preferem se abster, digitam 3. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Concluída a votação, resultado? Então, aprovado por unanimidade, 27 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário. Parabéns à comissão, aos funcionários. Eu devolvo a palavra ao colega Janu para suas considerações finais a respeito desse processo. Eu acho que tudo o que tinha a ser dito já foi dito. Agradeço a votação. E vamos passar para o próximo processo, que eu acho que aí, sim, eu já vou começando no próximo, dizendo alguma coisa. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu vou sugerir aqui, nós estamos sempre acostumados a trabalhar direto aqui, às vezes vamos até às sete da noite, sem parar. Mas hoje, realmente, nós estamos andando num bom passo aqui, podemos nos dar ao desfrute, de interromper por alguns minutos, tomar um café, e eu proponho, então, um breve intervalo de 20 minutos, e voltaremos em seguida. Que tal? Pode ser? Então, vamos lá. Em 20 minutos, nós retomamos. Aqui, às 16 horas, retomamos a pauta. Pois é. Às 16 horas, aí vai aprovar mais um liberatório. É provável? Tem uma... O restante é tudo isso, informação. Tchau. 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 Tchau.